Música Prometo neste momento solene, diante destas testemunhas, que não esquecerei os princípios aqui aprendidos. Serei justo onde faltar a equidade, verdadeiro onde florescer a mentira, honesto onde a desonestidade triunfar, limpo de mãos, puro de coração, honrando a Deus, aos meus pais e a esta escola. Assim prometo. Música 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 Em nome de todos os colegas, a vocês professores, nosso sincero de coração, muito obrigada. Música 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 Música